Hoje vocês vão me acompanhar lá no Vero Peso. Pra quem não sabe aonde é o Vero Peso, o Vero Peso é como se fosse a 25 de massa, gente. Eu vou mostrar pra vocês alguns utensílios, quase que não sai, que eu vou comprar pra cá, pra casa e eu vou mostrar tudo pra vocês. Essa é a nossa rotina, vocês vão me acompanhar, então vem comigo. Gente, a gente chegou aqui no Vero Peso, aí a gente tá indo lá pra... a gente tá indo comer, na verdade. A gente vai comer e o Vero Peso não tá tão lotado assim. Tem pouca gente e a gente vai lá comer, então bora lá, a gente vai na galeria. A minha sogra entrou numas lojas pra ver negócio de sunga e camisas, essas camisas que de criança, sabe, pra sol, pra pegar sol. Aí ela tava procurando porque ela ia levar pros subrenos dela, os netos dela. Aí eu aproveitei e olhei os biquinis que não tava tão barato assim, mas tinha de 25, 29. A gente parou pra almoçar, a gente almoçou na antiga Visão, que agora é uma galeria. E eu gosto de almoçar lá, gente, que é bem baratinha, 12 reais, serve, serve, enfim, compensa bastante. Eu peguei um peixe com frango, salada, arroz, feijão e um pouquinho de farofa. Foi esse que foi o meu almoço e tava muito gostoso e saiu bem em conta mesmo. Depois disso fui no banheiro fazer xixi e continuei na loja. Essa loja daí é o Manolito, pra quem é daqui de Belém sabe qual é essa loja e eu amo o Manolito. Lá tu encontra variedade de roupa bem em conta. A gente veio aqui no Manolito. Depois disso eu fui numa lojinha que fica na 13 de maio, lá no Veru Peso, que é uma lojinha de maquiagem, que é a The Beauty. Aí essa loja tu encontra de tudo, mano. A maquiagem, cílios, produtos pra unha e essa loja aí, ó. The Beauty fica na 13 de maio. Não tem erro, não tem erro mesmo. Aí eu e a minha sora, a gente continuou. Foi lá pro Veru Peso pegar o ônibus pra ir pra casa. Porque, gente, não tinha ninguém quase no Veru Peso. Gente, cheguei em casa. Não gravei muito pra você lá no comércio, por quê? Fiquei com medo de ser roubada, sim. Fiquei. Não tinha tanta gente no comércio, mas, mana, se tu vacilar, é creu pra ti. Vamos continuar o vídeo de rotina aqui em casa mesmo. Eu vou fazer uma faxina aqui na minha penteadeira e vocês vão me acompanhar. Então, vem comigo. Vou tentar tirar aqui a gaveta da penteadeira pra gente colocar no chão pra arrumar, que é bem melhor do que a gente arrumar aqui. Aí eu vou tentar tirar aqui. Vou tentar, mana, que esse negócio quer um ó pra tirar. Dá um trabalho, você não tem noção, não. Ai, quebrei pra minha unha tirando esse negócio aqui. Tem que apertar, não dou conta, não. Eu não vou tirar porque eu não consegui mesmo. Mas eu vou tirar as coisas aqui que saem fora da validade, coisa que já não serve mais, que tá precisando. E eu vou tirar o que tem pra lavar também. Essa parte daqui é onde eu coloco base, essas coisas. E tem base aqui, gente, que já não presta mais, não presta mesmo. E batom também. Batom, o que não prestar eu vou jogar fora. Porque teve muito batom aqui que saiu da validade e não presta. E não dá nem pra aproveitar. Tem uns que tem até mofo. Eu perdi muita coisa nessa época da pandemia por conta de não maquiar, né? Aí tu perde. Olha, tipo, isso aqui não presta. Esse corretivo aqui tem um pouquinho. Olha, esse batom aqui também não presta. O que não prestar eu vou jogar fora. Isso aqui presta. Trouxe vocês mais pertinho pra vocês verem melhor aqui. O que presta, o que não presta. Coisas que... Já não presta mais mesmo. Mesmo, 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 sabe? Olha, o batom que já tem mofo, olha aqui. Eu vou jogar fora, gente. Coisas que o mofo a gente não pode usar por conta de alergia que pode dar, essas coisas. Tem coisas que dá pra usar ainda. Gente, sempre. Sempre quando eu arrumo, eu coloco esse papelzinho aqui, porque quando cai a sujeira, fica todo nele, ó. Aí fica mais fácil de limpar. Aí eu vou jogar aqui, que depois eu vou varrer. Aí eu vou pegar um pedaço de papel. Pode papel higiênico ou até um pano que economiza papel, né? Colocar um pouquinho. Esse negócio é de limpar fogão, tá, gente? Eu que tô limpando aqui. Eu testei pra ver se sai. Não é que sai? Sai tudinho, minha filha. Eu e aí minhas ideias loucas, ó. Saiu tudo. Olha como eu limpei e ficou bem clarinho. Gente, eu sou um gênio. Tu só passa aqui, ó. Que sai negócio de DNA do base. Sai tudinho. E é isso. Eu vou limpar tudinho aqui. Vocês vão me acompanhar. Coloquei uma musiquinha de fundo, porque eu vou limpar a penteadeira. Vou arrumar. Vou organizar. Vou limpar as bases. O batom. E vocês vão ver com detalhe. Então, fique aí e veja essa limpeza, que foi a mais rápida que eu fiz da vida. E vocês vão me acompanhar. E vocês vão me acompanhar. Gente, já arrumei aqui, ó. Já passei pano em tudo. Já arrumei. Tirando isso daqui que caiu agora. Tudo bem, querido? Tudo bem. Deixa eu passar um paninho aqui. Pronto. Já arrumei aqui. Base. É, pó compacto. Blush. Vou deixar aqui algumas coisinhas de cola, prime, zero, corretivo, sombra. Enfim, isso aqui também é batom. Só que, mana, isso daqui é pra me jogar fora, tá? Isso aqui é tudo fora da validade. Menos isso daqui. O que que tu tá fazendo aí? Isso daqui é tudo fora da validade. Aí eu vou... Dá até vergonha de mostrar essa bagunça. Olha isso! A gente vai arrumar. Bora lá. E você, é muita bagunça, meu amor. Bagunça que dói. Ainda tinha duas gavetas pra me limpar. Aí eu aproveitei e limpei logo as duas gavetas. Tirei o que precisava, o que eu ia jogar fora também. No final eu vou mostrar pra vocês tudo. Do que eu joguei fora e o que eu não joguei. Tirei o que eu não joguei fora da validade. Tirei o que eu já tenho slideiça. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui eu já organizei o que eu queria, ó. Tudo organizado, bem bonitinho. Aqui também já organizei. E ficou assim, de maquiagem, que eu uso mais no dia a dia. Aqui também eu já organizei, ó. Vai somente. E aqui é negócio de babyliss, chapinha, enfim. Aqui é bagunça. Isso daqui é o que eu vou jogar fora. Sim. Vocês vão dizer, nossa, Patrícia, mas me dá. Não. Gente, né? Eu não quero ser mal, sabe? Mas tá com mofo. Não dá pra doar. Isso daqui, gente, é coisa vazio, tá? Não é que tá cheio, não é que tá vazio. Isso daqui não. Isso daqui é o que tá vazio. Aqui já acabou e tava só... Isso daqui, ó. Olha o tanto de mofo. Nem pensar. Isso não dá pra doar nem a pau, Juvenal. As minhas paletes favoritas. A pandemia acabou, olha. Mofo. A pandemia, gente, fez muita maquiagem me estragar por conta de não trabalhar, né? E, enfim, vai tudo pro lixo. Isso daqui, infelizmente. Aqui, gente, no saquinho. Esse daqui são... São coisa vazio, que não presta. Já secou. Aí eu jogo no lixo. Aí você tirar pro lixo. Pro lixo. Muita tristeza vai pro lixo. Infelizmente vai pro lixo. Ó. Tudo pro lixo. Aproveitei que eu fiz a faxina na pitiadeira, varri o quarto e tirei o resto do lixo que eu joguei tudo no chão, mano. Que eu não ia deixar assim, não, né? A gente aproveita e faz logo, dá uma varrida e pronto. Foi isso, gente. Não tinha muita coisa pra fazer na pitiadeira, assim, muita coisa de triasco. Mas o que tinha pra jogar fora eu joguei e o que tinha pra guardar eu guardei e limpei também. Então a pitiadeira tá ok. Já limpei tudo, penteadeira tá tudo arrumada, tudo ok. Tirando essa televisão aí. E agora eu vou tomar meu banho e daqui a pouco eu volto com vocês pra gente jantar. Gente, já tomei banho e agora eu tô aqui, fazendo a minha janta. Tem carne aqui pra comer, mas eu não tô afeita de comer carne, então eu vou ficar dois ovos pra me comer. E olha o buraco. Tristando. Já prontei aqui, ó. Ovinho com farinha. Top demais, viu? Nem posso tá comendo farinha, mas vai a farinha mesmo. Porque farofa sem farinha não é farofa. Tá quente. Mas é desse jeito que eu gosto. Ai, não vou aparecer. E é isso. E é isso, gente. Já jantei, já escovei meu dente. Agora eu vou dormir. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.